Eu tenho que provar minuciência e fazer justiça ao meu pai. Mas quem, Esther? Quem? O Giro Ventura. Ou alguém amando dele. Mas como a polícia parece não querer enxergar, se puxarmos um fio a partir de alguma informação... Temos que tentar lembrar de tudo o que aconteceu naquela noite, por mais... por mais difícil que isso seja. Cada detalhe é importante, Esther. A fase que meu pai estava vivendo. Quem? O doutor Teodoro ameaçado pelo Henrique, talvez. Não, impossível. Impossível. A Olivia o levou pessoalmente ao carro, lembra-se? O pai Nereu, amigo dele, fez parte da faça da doença terminal, falsificou a carta. Talvez ele estivesse chantageando o seu pai. Mas isso nós não podemos contar à polícia. Como explicaríamos sem falar sobre nós? E depois também não acredito, Nereu? Hipócrita, conservador. Canária. Mas daí ia matar? O único real beneficiado com a morte do seu pai? Tirando nós. É triste, mas temos que reconhecer. É o Gino. Se conseguíssemos um jeito de provar tantas coisas que ele fez contra seu pai, tantos anos de rivalidade. Sua mãe, o Abelardo, o Ouro Verde. Ele não esconde de ninguém que quer comprá-la. Associação comercial. Quem poderia ter discutido com seu pai, além de nós e do doutor Teodoro? Mas quem poderia entrar aqui, amando do Ventura, Esther? É tão estranho que estivesse na corte justo nesse dia. Não parece que queria construir um álibi? Alguém entrou nessa casa, amando do Ventura. Mas quem? A dona Bárbara? Ela estava na festa. Com uma arma na mão é muito improvável. Alice, temos que considerar qualquer hipótese. Serilito! Ainda esperando a baronesa? Fazer o quê, né, Luzia? Eu sou escravo. Ô, querido, deixa que eu te ajudo com essas compras aí. Obrigado, precisa. Já ajeitei tudo. Como é que estão as coisas no Ouro Verde, querido? Estou sabendo que o inspetor passou por lá. Foi conversar com o senhor Inácio. Mas o que que falaram, ninguém sabe. Tubarão do crime, é lógico. Serilito! A baronesa. Depois a gente fala melhor, querido. Até. Até mais velo, Luzia. Até. Já vou indo, senhora. Vem rápido! Vem rápido! É uma baronesa aqui, segurando o pacote. Vai, 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 vai! Essa aí não ganhou só a tiara na cabeça, não. Vai acabar perdendo a coroa e o barão dela tem uma branquela que eu bem conheço. Que mexerico é esse, Luzia? Esquece, querido. Me conte você os mexericos lá da fazenda. Não sabe mesmo, Nadinha, o que um inspetor foi conversar com o Inácio? Não tem assim nenhuma novidade sobre o crime? Tem. Tem uma assim que você vai cair pra trás? Hã? A Rosália disse quem viu, quem deu o tiro no barão. Viu? Mas disse que não conta nada pra ninguém. Por nada nesse mundo. Quem é o assassino? Querido, a Ouro Verde tá mais animada do que no meu tempo de cativa. Baronesa devassa, barão assassinado, senhorzinho suspeito. E pra completar, escrava velha acobertando o criminoso. Isso é uma festa. Para, Nadinha, para. Para de chorar, tá? Para. Para de chorar. Para de chorar. Para. Para. Para, 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 para de chorar. Tereza! 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 Pode deixar, eu vou ficar um pouco comigo. Tereza! 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 Tereza!